Música O publicitário radialista e professor Silvio Barbosa recebeu a medalha Tiradentes nesta segunda-feira na LERJ. Com 49 anos de carreira na área da comunicação e passagens pela Rádio Globo e diversos veículos, fundou há 33 anos a agência Publi-Rio Comunicação. Autor da comenda, o deputado Gustavo Schmidt, falou sobre o homenageado e seus serviços prestados ao Estado. É uma honra e um prazer estar entregando essa comenda aqui. É uma comenda feita exatamente para reconhecer pessoas com serviços prestados de relevância para o Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que o doutor Silvio Barbosa tem todos os predicados para estar recebendo essa comenda. 49 anos de comunicação, 33 anos à frente da Publi-Rio e mais do que merecido para um cara que tem mais de algumas décadas à frente desse segmento e que impulsionou e ajudou a alavancar e muito aqui no Estado do Rio de Janeiro a comunicação. Então é muito orgulho e a gente fica muito agradecido de estar podendo estar contribuindo para essa pessoa, esse cidadão que tanto contribuiu para o Estado do Rio de Janeiro. Silvinho Barbosa, como é conhecido no meio profissional, relembrou seus tempos de rádio e falou sobre o sentimento de receber a maior honraria do Estado Fluminense. Desde a época da Rádio Globo, você falou da minha carreira, né? Porque eu comecei na Rádio Globo com Valdir Vieira, Haroldo de Andrade, Paulo Giovanni, as feras do rádio naquela época. E a gente já vinha trabalhando ali essa área de benemerência. A gente fez vários programas no sistema Globo de Rádio que ajudavam efetivamente as pessoas, a população do Estado do Rio de Janeiro toda. E que naquela época não tinha internet, mas tinha muita gente que mandava carta para a gente de outros estados até. Quando eu montei a agência, há 33 anos atrás, que eu já trabalhava também na área de publicidade, eu fiz justamente a agência para tentar fazer uma ligação em todo o Estado do Rio de Janeiro. A agência é bem colocada aqui no Estado do Rio de Janeiro, na cidade especificamente do Rio de Janeiro.